A entrada da equipa campeã da primeira edição da Liga Intercalar, o Varzim defrontou o Desportivo das Aves no estádio municipal da Pova de Varzim. Primeiro lance de perigo para o Varzim, livre de Mendonça, desviado para canto e ouviam-se as primeiras recomendações do treinador adversário. E aos 33 minutos, Romeu irrompe no meio de dois centrais e inaugura o marcador. Foi à linha, neste caso na direita, cruzou, cabeceou o golo. Na bancada os prognósticos eram reservados, mas no relevado Rui Dias dava a tática. Nuno Rocha tentou dar o exemplo, mas Nuno defendeu a soco. Na resposta, Xano não fez melhor perante o olhar atento de Henrique Nunes. O Varzim recolhia ao balneário a perder por uma bola a zero. Ao intervalo, o treinador do Aves refletia sobre a importância da Liga Intercalar. Para colocarmos a jogar em campo os jogadores que são menos utilizados, portanto que é a grande vantagem de fazermos esta competição. E daí, portanto, penso que está a ser um bom jogo, um jogo agradável de seguir e a dar oportunidade aos jogadores que menos jogam. Na bancada, apesar da desvantagem, reinava a confiança. Espero que o Varzim ganhe. Para não pedir muito, 2-1, já que estamos a perder um zero. E chegavam as primeiras sugestões. Já que é para rodar os jogadores, fazer duas ou três substituições para também dar lugar a outros e mudar um bocadinho o meio-campo, acho que era o essencial. A segunda parte começa com um lance polémico. Marco Matias cai à entrada da área do Aves, lance analisado por um colega de equipa. Acho que fugiu ao contacto o jogador. O jogo prosseguia, o recém-entrado e a azalde mostra a garra. Aqui, entrega bem a André, que proporciona o remate a Luca. Mas Nuno segura com confiança. Na resposta, Robert é desarmado na hora certa. Mas quem quase fazia gol era o Varzim. Canto de Nuno Rocha, remate de primeira de Marco Matias, que só a cabeça de Luciano impede de entrar na baliza. De quantas partes estão equilibrados? O Varzim ainda tentou desequilibrar nos instantes finais. Na falta de quarta hora, eu não tenho fé que o Varzim ganha. Mas os 15 minutos não chegaram e o Varzim perdeu por uma bola a zero. Por acaso estava à espera de outro resultado, mas o meu lhe tinha dito há pouco. O futebol é assim, tem que ganhar uma equipa. Naturalmente perde outra, perdemos hoje. Vamos ver se ganhamos o próximo. A análise mais alargada foi feita no final da partida pelos técnicos das equipas. Entrar na liga intercalar. A não vencer. Mas penso que com o decorrer do jogo, por aquilo que desenvolvemos durante o jogo, merecíamos outro resultado. Criámos mais oportunidades. Fomos a equipa que teve mais posse de bola. Que nos preocupámos mais em procurar a baliza. Mas não fomos felizes. Ninguém gosta de perder. Toda a gente gosta de ganhar. E é importante nós, nesta fase e neste torneio intercalar, jogarmos sempre para ganhar e, se possível, não sofrer golos.